Beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo um unboxing aqui pra vocês E dessa vez eu tô trazendo aqui o unboxing, né, meu presente de aniversário Vocês viram o meu dia, né, como foi o dia do meu aniversário Eu tô trazendo dessa vez o unboxing do meu presente É um investimento tanto pro canal quanto um investimento pessoal Que vai me ajudar a poder conseguir outras coisas pro canal futuramente Então eu vou fazer aqui o unboxing pra vocês verem o que é Então vamos lá Aqui tem um manual provavelmente de como usar ela E aqui a gente tem o cabo pra segurar, botar no pescoço, etc Aqui a gente tem um cabo de entrada provavelmente pra alguma transferência de arquivo Aqui pra colocar na televisão, cabo AV Opa, aqui é uma panada mais pesada Aqui é a lente da câmera Vou tirar aqui Aqui tá a lente da câmera, né, uma lente boa Aqui ó, 24 megapixels Esse daqui é o carregador da bateria Isso aqui provavelmente é a bateria da câmera E essa daqui é a câmera D3030 D3300 Da Nikon Sem lente, claro E eu não sei como é que coloca a lente, eu vou prender agora Provavelmente é só encaixar aqui É isso Enfim, tem muita coisa e essa aqui é a câmera Vocês podem ver Então eu já vou passar pra filmagem com a câmera, né Pra vocês darem uma olhada pra ver a qualidade da imagem Antes disso, mostrando tudo que tem aqui na câmera Da câmera, né Tem aqui a câmera, as tampas pra lente O cabo pra segurar O cabo pra... É... Conectores em outros dispositivos Aqui o carregador, a bateria E o manual de como usar Que eu vou querer utilizar, né Pra aprender a usar essa câmera Então eu vou logo passar aqui pra usando a câmera Pra vocês verem como é que é Então é isso Eu já tô aqui em outro dia Como vocês podem ver, né Deu pra perceber Porque eu gravei o vídeo depois do unboxing Eu gravei mostrando a câmera e tal Mas sem querer eu apaguei Porque eu sou uma mula Então eu tô gravando aqui outro dia Por isso que esse vídeo do unboxing Demorou um pouquinho pra sair E é isso Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você quiser mais vídeos De vlogs aqui no canal Agora que eu tô com a câmera Vai sair com uma qualidade boa Deixa aí nos comentários Fala o que é pra fazer Sábado tem a festinha aqui Do meu aniversário Eu vou gravar, obviamente Vai tá uma galerinha Vai tá o Luiz Vai tá o Vinícius Né Vocês vão poder ver a galera E curtir o dia Vai ser legal Curtir no caso eu Vocês vão assistir o vídeo E vai ficar muito bacana E é isso galera Eu queria agradecer A audiência de vocês Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha nas redes sociais Twitter, Instagram, WhatsApp Facebook Tudo que você tem aí Pra utilizar Pra se comunicar Com seus amigos Apresenta pra eles o canal Apresenta os vídeos Apresenta os vídeos Que você mais gosta Se você gosta mais dos vlogs Apresenta os vlogs Se você gosta mais dos games Você apresenta os games E é isso Assista os vídeos Que vão aparecer aí no final E é isso galera Valeu Falou Falou